8 horas 30 minutos, muito bom dia pra você, hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro, véspera da primavera, seja muito bem-vindo, tá no ar mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo com muita qualidade no endereço www.gazetaweb, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, assim você acompanha de graça toda a nossa programação e nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha pra você. São 8 horas 31 minutos, hora de ver como é que está o tempo na manhã desta sexta-feira, nas imagens do namorador Márcio Andrei. O Márcio Andrei tem 5 namoradas, muito amor pra dar, mas a maior paixão dele é o CSA. Vejam aí que o dia começa muito bonito, temperatura na marca já dos 28 graus e já já uma entrevista muito legal com o presidente da Abrazel. Olha, fique aí que a entrevista está muito legal, duas ações muito importantes. E como eu lembro sempre, o TV Mar News é um oferecimento à Pivida. 25 anos saúde e odontologia na telinha pra você. Mas vamos começar o programa antes da entrevista com o Tiago Falcão. Vamos falar de caçadores de bons exemplos, né Josiel? Muito legal essa história para abrir o programa nesta sexta-feira. E o repórter mais bonito do Brasil, Fernando Palmeira, traz os detalhes. Acompanhe. Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, temas em evidência aqui no importante evento promovido pelo Instituto Federal de Alagoas, o IFAL. É o 38º Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoas e Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino aqui em Maceió. Eu estou aqui ao lado do diretor de recursos, gestão de pessoal do IFAL, que nos fala sobre essa rica programação e o público, quais as entidades que poderão participar. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos aqui realizando o 38º ENDP e o público participante desse evento, o qual nós realizamos com muito carinho, com muito amor, ele envolve todo o pessoal de recursos humanos da rede federal de educação do país, que é composta pelas universidades federais e pelos institutos federais de educação. O evento acontece aqui em Maceió de 18 a 21 agora de setembro e traz como grande atrativo um casal de expertos. Nós temos um elenco de palestrantes enorme e nós tentamos nesse evento diversificar as áreas, áreas técnicas, áreas burocráticas. E áreas motivacionais de liderança e gestão, mas nós estamos ousando nesse evento e fazendo algo totalmente diferente. E é justamente o casal Yara e Eduardo, que são os caçadores de bons exemplos, que vem com a pegada aí na área humana, nessa área que tem um olhar mais humanizado da gestão de pessoas. Nós queremos realmente, na gestão de pessoas, caçar bons exemplos. Nós vamos falar sobre o que é ser verdadeiramente humano. O que é que essas pessoas que pararam de olhar para o próprio Bigo, que pensam no coletivo, estão conseguindo fazer para transformar o mundo que a gente quer. Porque tem muita gente falando de problema. Então nós vamos vir falando sobre soluções, sobre essas pessoas que tiraram o bumbum da cadeira e colocam a mão na massa para resolver os problemas do nosso país. Recursos verdadeiramente humanos, né? Recursos humanos não podem ser estanques, não podem ser parados. Tem que ter vida e desburocratizar a leveza para a coisa fluir e andar. Exatamente. A gente precisa voltar a tocar o outro, tocar a humanidade do outro, o coração do outro. Não é só processos, não é só burocracia. Por trás de tudo na nossa vida, existem pessoas. Então são essas pessoas que a gente precisa de falar delas, dos bons exemplos que nos dão. A gente precisa de parar de institucionalizar a culpa. A culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é da empresa. Não. Governo, escola, igreja, empresa são feitos de pessoas e são as pessoas que vão transformar o mundo. Eduardo, o Yara falou bem e eu fiquei aqui lembrando daquilo que é um grave problema. Além do peso burocrático, daquela história do pelourinho, do chicote, da humilhação, do assédio moral, do assédio sexual. Vocês vão tocar nesse assunto tão delicado para ver se a coisa é melhor? Sim, nós vamos trazer alguns bons exemplos que nós conhecemos pela estrada. Nós conhecemos mais de 1.600 projetos e dentre eles tem vários com mazelas sociais. Mas o grande foco da nossa palestra é despertar dentro do coração de cada um que estiver aqui hoje essa semente da mudança, porque gerir pessoas é uma tarefa belíssima. E aí a gente vai tentar inspirar essas pessoas aqui na manhã de hoje. A gente acredita que se nós colocarmos amor no nosso próprio trabalho, a gente consegue mudar o mundo. Nós identificamos nesses 1.600 projetos três tipos de solidariedade. O assistencialismo, que é as pessoas que dão alimento, roupa, brinquedo. Os projetos sociais, que são pessoas que se unem para construir uma comunidade mais forte. Mas o terceiro tipo de solidariedade mais transformador são as pessoas que utilizam o próprio trabalho para fazerem um impacto social. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer com que essas pessoas que têm essa ferramenta de transformação social na palma da mão, elas realmente se emponderem para ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente tem que ser o próprio herói para fazer essa mudança. Então nós acreditamos em você, que está assistindo hoje, porque nós somos essa ferramenta de transformação. Muita gente fala assim, eu não me encaixo nesse mundo mais. Quem sabe você veio aqui para transformá-lo, né? Muito bem, eu agradeço demais aí ao Fernando Palmeira e a nossa entrevistada disse tudo, né? A mudança começa na gente. O bom exemplo tem que partir de nós mesmos. Gente, vamos fazer o seguinte, o nosso querido Videlan Araújo está ao vivo. Agora que são 8 horas e 37 minutos, ele hoje com o repórter cinematográfico Flávio Santos. Muito bom dia para vocês. Ô Mauro, bom dia para você. Um abraço para o pessoal que acompanha o programa TV Mar News. Nós estamos trazendo notícias já direto das ruas da capital alagoana na manhã desta sexta-feira. Uma sexta-feira ensolarada na nossa capital. Nós vamos trazer agora informações importantes porque estamos vivendo a Semana Nacional de Trânsito. E o Sindicato do Centro de Informação de Condutores de Alagoas está lançando a campanha, que é denominada como a campanha O Barato Sai Caro, para poder também conscientizar as pessoas que pretendem realizar os exames. Elas possam buscar, através de alternativas, nos serviços prestados, a melhor condição, a melhor autoescola na formação e que naturalmente traz um perfil muito melhor para o condutor no final das contas. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o presidente João Batista Neto e explica que o lançamento dessa campanha tem um intuito também, não só de melhorar a qualidade dos serviços, mas da escolha daqueles que querem tirar, por exemplo, a primeira habilitação. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Sim, é uma preocupação do Sindicato do Centro de Informação a escolha por parte do usuário de uma autoescola que realmente faça um serviço de qualidade. Alguns acontecimentos não têm sido satisfatórios em relação a essa escolha. Nós tivemos vários problemas. Nos últimos cinco anos, dez autoescolas no nosso estado foram fechadas, tendo como motivação a cobrança de valores que não condizem com os serviços que eles devem prestar. Então, nos preocupa. A formação tem sido uma primícia de cuidados do Detran Alagoas, do Sindicato do Centro de Informação. E nos preocupa e não poderíamos fugir à regra. Estive no seu programa, Mauro, há mais ou menos uns quatro meses atrás, onde tivemos um problema com autoescola na região do Agreste do Sertão, onde quase duas mil pessoas tiveram prejuízo, pois pagaram um valor incompatível com os serviços. Na capital, onde algumas pessoas também investiram um valor para tirar sua CNH e não tiveram a concretização do serviço. Isso preocupa duas vertentes. Primeiro, a sobrevivência dessas empresas, a saúde econômica delas, mas principalmente a qualidade na formação... Muito bem, infelizmente a gente teve aí um problema com a internet, mas daqui a pouco a gente vai tentar restabelecer o contato com o Viderlan Araújo. Olha, vamos falar agora de duas ações muito legais da Brasel. Uma delas tem a ver com a comida à quilo. Você sabia que é uma invenção brasileira? Eu não sabia. Aprendi hoje. O primeiro restaurante deste tipo no mundo foi criado no Brasil em 1984, na capital mineira, em Belo Horizonte. E com o objetivo de promover e valorizar os negócios deste segmento, a Abrasel realiza entre os dias 18 e 2 de outubro a segunda edição do concurso O Quilo é Nosso. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o presidente da Abrasel, o nosso querido amigo Tiago Falcão. Tiago, muito bom dia. Que bela ideia essa, hein? Seja muito bem-vindo. Que bom poder abrir espaço para a gente falar da Abrasel e, primeiramente, desta ação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. A Abrasel Nacional teve essa sacada que a gente não tinha nenhum produto que fosse específico para restaurante aquilo. E, diga-se de passagem, né? Uma super invenção aí dos brasileiros, hoje que tem em vários cantos do mundo. E a gente não sabia trabalhar tão bem isso. Então, esse festival chega com esse mote de valorização, de explicar à população também, né? Da invenção brasileira. E é um sucesso. Começamos ano passado, estamos na segunda edição. Esse ano com 13 participantes. São 11 marcas, mas são 13 casas. Que tem casas que tem mais de uma marca, desculpe, mais de uma unidade, né? Perfeito. E como é que vai funcionar, Tiago? Aí o passo a passo desse... Dá para chamar de concurso, né? É um concurso, é um festival e concurso também. Então, a gente tem duas finalidades diferentes. O primeiro é eleger o melhor restaurante daquilo do país. Então, a gente já teve essa eleição ano passado. Essa eleição, o cliente consegue fazer pelo site do Quilo é Nosso. É um site específico, né? É um site específico. Ele consegue acessar pelas redes sociais da Abrasel e verificar qual site ele pode fazer essa votação. Dentro das casas, todas vão estar identificadas também. E o cliente, ele entra para fazer essa votação, faz a avaliação daquele restaurante que ele foi, sobre o ambiente, sobre a qualidade da comida, sobre todo o atendimento. Então, ele faz uma avaliação no modo geral. E esses restaurantes são escolhidos numa primeira etapa, num júri popular, que são passados três restaurantes para um júri técnico de forma nacional. Nesse júri técnico, é escolhida uma receita que vai concorrer de forma nacional. Então, esse é um dos motos do nosso festival, que tem essa temática aí também de votação. E, para valorizar também os clientes que frequentam os restaurantes, criamos aqui em Alagoas a premiação para os nossos clientes. Que bacana isso! Então, esse ano a gente está vindo com essa novidade. Os clientes que forem nos restaurantes participantes, eles podem tirar foto do prato, publicam em seu Instagram essa foto do prato, que pode conter outras comidas, que faz parte do restaurante Aquila, essa diversidade. E marca lá, hashtag promoção Aquila é Nosso, o restaurante que está participando e está concorrendo. A gente tem premiação com viagens, viagens não, perdão, hospedagens, alimentação durante 13 dias nesses restaurantes. A gente tem torta de premiação, a gente tem monte de premiação. Então, são quase 10 premiações. Ele pode acessar a partir hoje da tarde, vai estar lá a lista no Instagram da Brasel, a Brasel AL. E pode verificar todos esses restaurantes participantes, quais são as premiações que eles estão concorrendo. Puxa vida, olha que ideia legal, um jeito tão interessante de divulgar. E, afinal de contas, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de excelência, muito, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Então, até o dia 2 de outubro. 2 de outubro. Vale lembrar também que são receitas preparadas para esse festival. Então, todos os dias, nesses restaurantes, os clientes vão poder encontrar essa receita que está participando do festival. Que bacana. Só que você veio aqui para falar de outra coisa também, né, Tiago? Também, também. Fica à vontade, boas notícias. Na verdade, a agenda da Brasel, até o final do ano, está bem lotada com o festival, trazendo muita coisa atrativa para a população. E, para esse mês, temos essas duas novidades. O Quilo é Nosso e o Nosso Sabores de Alagoas, que é o terceiro ano. E todo ano é um sucesso absoluto. A gente tem vinculação aí de passagem de mais de 10 mil pessoas dentro desse evento. E é um festival que valoriza a cultura, no modo geral, alagoana. Então, a gente tem artesanato alagoano, só pode entrar se for alagoano. A gente tem a gastronomia alagoana, é vedeciada. Os chefes criam receitas com mel de higienho, com a tapioca. Cada ano a gente bota os ingredientes. Esse ano tem tapioca, camarão, carne do sol. Então, eles podem fazer as criações cajá, graviola. Então, as criações com esses ingredientes e pratos só com preço de 15 reais. Qualquer prato lá custa 15 reais. A gente tem também folclore, música com artistas alagoanos. Não necessariamente só músicas alagoanas, mas artistas alagoanos. Então, é um festival que realmente valoriza a cultura, no modo geral, alagoana. E ele já virou o nosso queridinho, né? Porque ele é um festival que as pessoas gostam demais. Os turistas também, quando estão aqui, eles gostam. Teve um caso no ano passado de um turista que mudou a passagem para poder pegar mais um dia de festival. Que legal. Ele só tinha conhecido no sábado o festival. Ele ia viajar no domingo. Ele mudou para a segunda para poder pegar mais um dia de festival. Acho que isso diz muito, né? De estudo, né? Que legal. Começa quando? Ele começa no dia 27, quinta-feira agora. Já agora de setembro. E vai até o dia 31. Começa de quinta a domingo. Inicia às 17 horas e termina às 22 horas. Que bacana. Olha aí, gente. Quanta coisa boa. Uma sexta-feira especial, graças a essas iniciativas da Abrazel. Tiago, só para a gente fechar, acho importante a gente falar isso, né? Como é que está a questão da adesão à Abrazel? Eu me lembro que eu conversava com você fora do ar. Uma das preocupações é trazer essas pessoas. E a gente tem muita iniciativa nessa área que é tão importante para ajudar a sustentar o desenvolvimento aqui do nosso estado, né? A gente teve um crescimento enorme. Em pouco mais de dois anos, a gente duplicou o número de associados. Foi uma mudança da diretoria em relação à forma de agir. A gente tentou buscar. Eu conto com diretores extremamente experientes. Hoje o meu vice, que foi por seis anos, diretor também. O Júnior Brandão. Sim. É, Dedé do Armazém, André, Almir, a gente tem o Fabinho. É uma equipe top, né? Não, só férias. E nos posicionamos a tentar ser mais plural dentro da Abrazel e pegar, atingir um maior número de associados com qualidade. Então, a gente tem uma série de regras que precisam para poder participar da Abrazel, ser totalmente regulamentado. Tem o Alvarada Vigilância Sanitária, então são empresas que realmente são idôneas que participam da Abrazel. Então, a gente teve um posicionamento de trazer valor para esses associados. A gente tem parceria com adquirentes, com redução, quase 2% de valor de taxa que às vezes um associado tem. E a gente pegou a força do grande para atingir o pequeno. Então, a gente consegue dizer hoje que a associação é uma associação muito mais plural e com possibilidade de grande expansão, principalmente para o interior, fugindo um pouquinho da capital. E a Abrazel vem nesse crescimento. E isso para a gente é fantástico, porque a gente se consola... Marca ali como realmente uma associação forte. Diga-se de passagem, acredito que seja uma das maiores associações, se não a maior aqui do nosso estado. E para a gente isso é muito gratificante. Com certeza. E as nossas ações terminam sendo muito fortes, muito fortes. Vamos ter agora, na Semana da Criança, um evento que já foi grandioso ano passado. A gente tinha quase 100 a menos de associados e a gente já conseguiu atender 3.500 crianças. Acaba aqui. Esse ano a gente quer passar das 4 mil. Que legal. Tiago, eu quero te dar parabéns em nome de todos nós aqui da TV Mar, da organização Arnold Mello. A gente sabe, reconhece o teu trabalho, da tua equipe, o esforço no sentido de fazer a Abrazel muito forte. Vocês têm conseguido isso. Então, parabéns mesmo. Leve um abraço para todo mundo lá da Abrazel. E sempre que a tua agenda lhe permitir, volte aqui à TV Mar. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Gente, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu me despeço aqui do Tiago Falcão, presidente da Abrazel. A gente vai por um rápido intervalo e eu volto já já com outras notícias. E aí